Bom, a arte de tocar violão, além de muito bonita, não é assim tão difícil. Você deve estar dizendo do outro lado, eu também consigo. Mas construir violão, você consegue? Se você diz que sim, eu tenho outra pergunta para fazer. Você pode construir violão usando cuia, palito de picolé, CD e vários outros objetos, olha, muito estranhos. Em Lagoa da Prata nós conhecemos um senhor que além de simpático, um excelente músico, tem esse dom. O dom de consertar e construir violão usando esses materiais. Conheça agora um pouquinho da história do senhor Hélio. Ah, isso já começou há muitos anos, né? Eu tinha, deu, deu, rapazinho. Comecei, e depois, quando eu tinha 23 anos, eu fiz a primeira viola, feita no facão, com serrote, feito na mão lá no mato. Eu nunca tinha pegado uma viola, mas conhecia pelos retratos e nas folias de rei, quando a gente tinha naquelas festinhas. Então eu resolvi fazer uma viola, e fiz a viola, e comecei a tocar, a aprender sozinho. E aprendi um pouco, e depois abandonei por causa de saúde. Tinha que trabalhar, não podia seguir carreira mesmo, não dava conta, e também não tinha capacidade também. Então, fui trabalhar em outras profissões, trabalhei 30 anos de marceneiro, depois fui trabalhar de motorista, ao final, quando aposentei. Toda a vida eu mexi com o instrumento, né? Nessa passagem toda, eu mexi com o instrumento. Mas pouco, fazia uns barulhinhos, e também consertava algum instrumento para os outros. De vez em quando eu consertava para mim, para os outros. E assim foi. Quando eu aposentei, aí eu resolvi dedicar, fazer a viola, e aperfeiçoar, tocar mais um pouco. Porque eu tinha sonho de gravar um CDzinho. Não para fazer, eu sabia que eu não ia ter grande sucesso, porque eu já estava velho, e também não tinha capacidade mesmo. Tinha que ser um amador mesmo. Então, mas eu queria aquilo, queria ver minha música um dia aqui. E aí, consegui. Agora, o diferencial do senhor é a maneira, os materiais que o senhor usa para fazer o violão, né? Como é que o senhor descobriu isso? Aí, toda a vida eu tive uma cabeça gostando de inventar as coisas. É um dom que eu tinha, deu de menino. Lá, quando eu era menino, eu inventava. Então, quando eu comecei a fazer viola, resolvi fazer uma viola de bambu, fiz isso. Depois, resolvi fazer de cabaça, fiz isso. De coité, de acrílico. Tem mais viola, tem mais coisa. Eu fazia uma de CD. Tem de acrílico, eu fiz, vendi. Então, eu fiz isso de picolé, palito picolé, palito de bambu, de talasca de bambu. Então, a de acrílico, que é uma transparente, eu não tenho ela hoje. Mas, ainda continuo fazendo. Até estou preparando para fazer uma de palinha. Vamos ver se sai, né? Para o senhor, que dedicou a vida do senhor à música, como o senhor disse, como um hobby mesmo. O que a música é na vida do senhor? Que tipo de amor é esse? A música, para mim, eu trabalho em função da família. Mas, toda a vida eu trabalho em função da minha família. Por isso que eu não segui carreira. Porque eu tive a oportunidade de seguir carreira no princípio. cantar e tocar, que eu tinha uma dupla, quando eu tinha 23 anos. Mas, por causa de doença, eu tinha que fazer as três coisas, aí escolhi a família. Mas, minha paixão por música, tirando da família, está em primeiro lugar, é a música. Quer dizer, em primeiro lugar é Deus, em segundo, a família e depois a música. Eu, sem música, a pessoa pode me oferecer qualquer prêmio, para me largar de tocar a minha viola. Por qualquer prêmio, eu não largo. Pode ser o prêmio milionário que eu não largo de tocar a minha viola. Então, o meu amor para a viola é este. Se você quer saber, é este. Você pode me oferecer um milhão de reais para me parar de tocar a viola, que eu não vou aceitar esse milhão. A música, para mim, eu tinha problema de coração muito sério. Já fiz cateirismo, já fiz geneoplasia, eu tenho uma dilatação na cabeça. Mas, quando eu toco viola, eu não tenho nada disso. A viola me ajudou a eu recuperar tudo, os meus problemas que eu tinha. Eu morava em cidade grande, igual o Berlande. Mudei para aqui e dediquei minha viola e saarei aqueles problemas. Então, para mim, a viola, em primeiro lugar, a família. Mas, o segundo é a viola. Mudei para aqui e dediquei minha viola.